Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é Fishing Tour. A cidade de Inhumas, perto de uma saída aqui pra Anápolis, mas é dentro da cidade. Pesqueiro São Lourenço. De antemão aí já agradecer ao Clóvis, que me recebeu aqui muitíssimo bem. E vamos lá, um lago relativamente pequeno, pequeno pra médio, mas é pequeno. Profundo pelo que eu vi, já vi carpa colorida passando, pintado, de alguns tambas grandes aí rebojando. Isso porque eu tô sozinho no pesqueiro, não joguei nada na água. Então, perspectivas aí de uma boa pescaria, um bom dia de pesca. Sozinho vai dificultar um pouco pra tirar o peixe, mas a gente se vira. Tô com o passaguai do Simon. Vamos tentar de tudo um pouco aqui hoje. Vamos lá, começando mais uma opção de pesca, o Fishing Tour, como sempre. Pioneiro nisso, procurando pesqueiros novos pra você. Hoje aqui em Inhumas, interior de Goiás, pesqueiro São Lourenço. Bora pescar! Pra começar as atividades, eu dei umas 3, 4 copadas. Só o movimento, nada demais. Aí eu peguei a cemadeira gorduchinha do barão, a pequena. Chicote aí de 80 centímetros, chinú 8. Isso, coloquei uma raçãozinha a bruta. Uma só, pra baixo. Ficou 30 segundos na água. A boinha, um, dois e tuf, desceu. Ah, rapaz. Cacetada no beijo dele. Pra começar o dia, é um peixe pequeno, tá? Não é um peixe grande, não. É um peixe pequeno, mas pra se divertir no inverno, tá ótimo. Tá ótimo. Farinha Power Carbon. Lágua pequena, eu só trouxe vara 2,40. Não trouxe nenhuma vara pequena. Vai ser com elas mesmo. Eu armei uma salsicha flutuando na minha direita. E uma salsicha de fundo na minha esquerda. Por quê? Tem muita pincaxara grande aqui. Então, vou fechar armado com salsicha superfície e fundo pra trás das pincaxaras. E vou ficar aqui com a cebadeira aqui atrás dos tambas. E vou montar uma OL aqui na minha frente. Pra tentar as carpas. Tem muita carpa colorida grande aqui. É difícil pegar? É. Mas eu vou montar uma OL com uma massinha bruta aqui. E vou deixar aqui. Vai que dá certo de pegar uma carpinha pra mostrar pra vocês, né? Ó, o peixinho aqui pode ser pequeno, mas é valente, viu? Rapaz. É um pacuzinho. Rapaz, que brincadeira gostosa, viu? Segundo as informações aí, tem peixe até de 37, 38 quilos aqui. A hora que eu cheguei, eu vi uns tambas de 15, 18, rebojando ali. Então tem até de 38 quilos, pensou? 36. Eu já mostro pra vocês, é já. Caranhazinha do Goiás. Volta. Envolve, meu irmão. Volta o primeiro. Vamos lá. Mostrar você pra galera. Aí, galera. Começando o meu dia. Tá ótimo, não tá não? Pra começar o dia? Tá bom. A caranhazinha do Goiás. Bora soltar esse e pegar outro. Bora lá. A vara da direita. Uma salsicha inteira na margem. Eu joguei ela um metro e meio pra fora. No fundo. Um metro e meio. Tá com a boiaguia, mas a boiaguia encostou na superfície. Ela ficou no fundo. Tô aqui brincando aqui. A torpedinha. Eu vejo a minha linha passar na minha frente aqui. Pegou devagarzinho. Esticou a linha. Bem devagarzinho foi passando aqui. Eu tive o trabalho de até lá. Confirmar a minha fisgada. E provavelmente é um jundiá. Ou uma pincaxara que tem grandes aqui, né? Aguardar mais um minutinho. Daqui a pouco eu mostro mais um peixinho aqui. O peixe ficou bem manhoso na superfície, galera. Não é um pesqueiro pra se pescar de cevadeira. Eu tava na cevadeira até agora. O proprietário, o filho do proprietário que conhece bem aqui. Falou, a cevadeira aqui não vai funcionar muito bem. O peixe grande assusta demais. Isso aqui é mais estilo goiano, né? Ou torpedinho pequenininho pra baixo. Eu falei, beleza por avisar. Aí eu já recolhi minha cevadeira. Olha, uma bela pincaxara, hein, galera? Eu falei, peixe do meio só. Deixa eu abrigar um pouquinho mais. Pra poder mostrar mais esse exemplar aqui. São Lourenço. Eu falei pra vocês que era São Lourenço no começo, mas não é São Lourenço. É o nome argentino. É São Lourenço. Pesqueiro São Lourenço. Aqui em Luma. A pincaxara é bonita, cara. Faz tempo que eu não pego pincaxara assim. Salsichinha fundo, na margem. Um metrinho, um metrinho e meio do barranco. A tarde aqui deve ser divertida a brincadeira, hein? Passa agora do Simon. E traz essa bela pincaxara aqui pra nós. Mostrar aí pra vocês. Por aqui. Vocês acompanharam a tirada. E aí? Obrigado. Mais uma vez ainda. Graba. Começando a gostar do pesqueiro, hein? Show de bola, galera. Essa não escapa mais. A pincaxara é bonita, galera. Vou tirar o azul dela para mostrar para vocês. Está na beiradinha. Está solta. Olha aí. Que beleza de pincaxara. Olha aí. Que maravilha de peixe. Pesqueiro San Lorenzo. Aqui em Umas, Goiás. Show, hein, galera. Peixe bonito. Vou sair devagarzinho para vocês. Aqui em Umas. Belo exemplar de pincaxara. Belo exemplar mesmo. Não é todo pesqueiro que a gente vê exemplares assim, não. Vem para cá. Em Umas, Goiás. Pertinho de Goiânia. 45, 50 km no máximo. Show de bola. Vamos soltar o bicho. Meio da tarde agora. Falei para almoçar. Estava tranquilo. Batei no papo com o proprietário. Aí parou o vento. Deu uma cevada com salsicha flutuando. Subiu uns dois testambas e tal. De manhosa. Aí no canto aqui subiu umas pincaxaras grandes na salsicha. Que beleza, né? Montei um esqueminha. Estou com uma linha 0,38 mm. Uma cor escura. Coloquei uma boiaguia número 2 do barão. Um EVAzinho. Telha. E um chinu 9. Eu cortei um terço de salsicha. Coloquei no anzol. Desci o EVA até a salsicha. Para ela ficar flutuando 100%. Dois, três arremessos. Ele passou para lá. Ele veio devagarzinho. Pegou a salsicha e colocou na boca. Nem desceu. Olha que ele virou um pouquinho. Eu chasquei o beiço dele. Provavelmente pelo que deu para ver estava longe. Mas é uma pincaxara. Não é um jundiá. Já tem a cabeça mais arredondada. Pincaxara tem a cabeça mais fina, né? Começar a brigar aqui. Estou com a TopCast Pro da Lumis. Varinha de 2,40. Não precisa de vara 2,40 nesse pesqueiro. Uma varinha 1,98 a 2,10. Mais do que suficiente para você fazer qualquer tipo de arremesso. É um lago relativamente pequeno. Mas pelo menos não conhecia. Estou com as varinhas 2,40. Vai tu mesmo, né? Não tem problema. Vamos lá. Linha 0,38 direto no anzol. A pincaxara tem aquela serrilha lá que é doída. Eu não vou trabalhar aqui bem com calma. Deixa ela encostar aqui naturalmente sem forçar muito. Mesmo porque eu estou sozinho com o passaguá. Então o peixe tem que chegar aqui já pranchando para não me dar tanto trabalho. É isso mesmo. É uma pincaxara bonita. Vou trabalhar aqui com calma. Passar água na água. Questão de tempo agora. Olha aí. Pesqueiro San Lorenzo. Um lugar extremamente simples. Estrutura simples. Mas pensa num lugarzinho gostoso. Acolhedor, eu diria. Já mostro para vocês. É já. Só pra vocês tirarem o passaguá daqui Bora Esse bicho aqui tem que tomar cuidado, viu galera Perigoso demais Olha aí Pincaxara Peixe bonito, hein galera Peixe bonito Um detalhe pra vocês Tamanho de pincaxara Show de bola pesqueiro São Lourenço, vem pra cá Show de pescaria, vamos lá Calma Depois aí de um bom tempo Sem ação Estou no torpedinho com boil, com beijinho, com ração Estou dando torpedinho 30 gramas do barão Ele faz assim E não desce Esse aqui só me assodecer e eu fiz ele Ele está cutucando e soltando só Está bem manhoso São os peixes menores, óbvio, né Grandão se pega assim, ele também nos deita Os pequenininhos pegam só dele Ele sente um centímetro que mexe a boil e solta Esse aqui se lascou Porque eu coloquei duas raçãozinha A bruta De banana Duas No chinú 8 Esse aqui ameaçou Ele assoprou a boil Eu fiz bem o bem esse dele Trabalhar o bicho Vou mostrar pra vocês E bravo, hein, galera Não importa o tamanho Os bichinhos aqui são encrenqueiros Provável ser um patozinho Aí, ó Toma ali Vai embora Parece que cresceu um pouquinho Vamos lá Finalzinho de tarde Deve ser umas quase 5 horas da tarde agora O sol começou a se pôr em bastante árvore aqui Então a gente vai ficar uma hora Praticamente com o lago inteiro na sombra O que pode mudar a configuração da pescaria, né Mais 10 minutos Tem sombra total aqui Aí eu vou dar uma cevada boa Vamos ver se eu faço subir pelo menos Um pouco do peixe Que bravo, hein Esse aqui tá bravo Chicote aí de mais ou menos 1 metro e 20 Tava 80 centímetros Eu aumentei um pouquinho Tá com 1 metro e 20 mais ou menos É onde começou a dar as beliscadinhas que eu falei Mais pra cima eu não tava nem beliscando Encapetado o bichinho, viu Power Car Volumes Trabalhando bom hoje, viu Acho que é um pretinho Um tambacuzinho pequeno Uma encardida de bravo, hein Não tem tamanho pra tudo isso, não A entrada de água aqui é muita água Renova muita água Renovação constante Água aqui é transparente É bem tranquila Bem tranquila Bem tranquila Que braveza, meu Deus Tampacu Já vou mostrar pra vocês Tampadinho Já solta o do anzol Agora eu vou mostrar ele pra vocês O tamanho do peixe Pelo tamanho da briga Aí que beleza Tambacu aqui do San Lorenzo Que beleza, hein Um detalhe pra vocês Peixe bonito É um pequeno, não é Todo inverno Frio Engraçado que as noites aqui Tá fazendo 14, 15 graus E hoje a tarde chegou a 30 Por isso que o peixe fica tão manhoso E dificulta tanto a pescaria Essa oscilação muito grande de temperatura Isso atrapalha demais Se tá frio o tempo inteiro O calor o tempo inteiro O peixe se acostuma Se ambienta E continua comendo Essa oscilação forte É horrível com a pesca Mas a gente temoso A gente vem Vamos lá pegar mais um peixe pra vocês Novamente Torpedinho 30 gramas Eu encurtei o chicote Joguei um pouco de ração O peixe começou a subir bem devagar Então eu encurtei o chicote Que tava de 1,20m Pra 50cm Bem, me faz a metade, né E tô arremessando Onde tá rebojando Porque ele tá a mesma coisa Ele só mexe O pino um pouquinho E solta Mexe o pino um pouquinho E solta Tá difícil fisgar Agora que ele começa a mexer Ele tem que fisgar Antes de afundar E deu certo Mais um Provavelmente um redondinho Praticamente do mesmo tamanho daquele Pelo estilo de briga Mas tá valendo, né Praticamente aí Tem mais uns 20 minutos de pescaria só Pra escurecer Chegando ao final aí Agradecer O pessoal aqui Do San Lorenzo Pesqueiro Pesqueiro San Lorenzo Em Niumas Interiorzão de Goiás Pesqueiro muito gostoso De manhã eu vi muito tamba grande Passeando pra lá e pra cá Mas água gelada Não comeu Muito jundiá grande Pincaxaras Eu peguei algumas medianas Mas eu vi bem maiores aqui, tá Tem pial grande Tilápia grande Tem bastante carpa capim Como eu falei Tambas aqui já pegaram de 32, 34 Dizem que tem até maior Pintado beirando os 30 Quer dizer É um pesqueiro que tem aí uma Uma história bacana de peixe grande Ninguém conhece Ninguém conhecia Eu conhecia aqui há dois dias atrás Que eu fiquei sabendo Praticamente dentro da área central de Niumas ainda Uma avenida aqui Que liga uma das saídas daquela cidade Impressionante Você entra no meio da rua Medo de duas casinhas Tem uma estradinha Você desce 200 metros Você chega aqui no pesqueiro Muito bacana É conhecido só pelos locais mesmo A gente de fora praticamente não conhece aqui Ainda, né? Agora o Fishing Tour espalhou no ventilador Um peixinho valente Rapaz do céu Aí eu vou voltar, hein? Eu vou voltar Vou trazer o Wilker O Chris Vou ver a semana que vem A gente volta aqui Primeira vez Eu trouxe praticamente Massa Ração Né? Boile Que eu peguei no chicotão E... Salsicha Joguei uns pães também Não Aqui é interessante trazer Minhocosu Minhoca Fígado Mortadela Meia água Dizem que pega bem Quer dizer Eu vim pra conhecer Né? Dei a cara a tapa Com certeza Nossa próxima visita Vai ser bem diferente Né? Uma quantidade maior de peixes Tenho certeza E se Deus quiser O tempo vai esquentar um pouco Né? Porque tá bem frio aqui E aqui no calorzão Pelo que o rapaz falou Sobe peixe até na cevadeira Isso no verão Né? Lógico Acho que é um pouquinho maior Que o outro Pela rebojada Que deu ali Tá ótimo Por conhecer Estou satisfeito O atendimento aí do Pessoal aqui é 100% Hospitaleiro demais O lugar que você se sente em casa Sabe? O pessoal te deixa à vontade Toda hora tá passando Perguntando se quer alguma coisa Se quer uma água Uma boca Comer alguma coisa A entrada aqui é 20 reais Galera 20 reais com tamba acima de 30 Lógico É difícil pegar o tamba acima de 30 Lógico que é Mas tem Tá aí na água Mas Eu gostei Gostei mesmo do lugar Foge um pouco do estilo aí Dos grandes clubes de pesca Né? De Goiás Totalmente diferente Totalmente Parece que ele tá pescando Num sítio assim Sabe? Bem sossegado Bem tranquilo Rapaz Que peixe brabo Vamos lá Rapaz Quer tentar pegar mais um Antes de ir embora? Aproveitando Você que quiser Uma camiseta Do Fishing Tour Uma camiseta da Step Eles são confecções Já estão disponíveis Todos os modelos Na nossa loja Dentro do site Do Fishing Tour Só acessar lá www.fishingtour.com.br Barra loja Ou www.pesqueiro.net Barra loja Você vai encontrar Todos os modelos Do Fishing Tour E da Step PLC Confecções A marca do Fishing Tour E já aproveitando Gostou do vídeo Dá aquele like Compartilha com os amigos Ativa aí As notificações Também Quase todos os dias Aí tem vídeo novo Programa novo Para você ficar sabendo Após as publicações E deixa o seu like Deixa o like Parece que não Mas faz uma grande diferença No nosso trabalho Cada like Cada curtida Que vocês dão Nos nossos vídeos Aqui no Youtube Ajuda muito O nosso trabalho Rapaz do céu Peixe Vem para cá Vamos Trenga Olha aí Rapaz do céu Eu acho que ele ainda Não vai encostar Chegou aqui Mas não quer subir não É uma bradeza Rapaz do céu Que peixe violenta Ai capô galera Era um peixinho aí na casa De seus 10, 12 quilos Mas vamos lá Tentar pegar outro Que ainda tem alguns minutinhos Vamos lá Vamos galera Depois daquele peixe Que escapou Baixou bem a temperatura Aqui Baixou bem Baixou o sol Gelou De manhã 12, 14 Chegou a 30 Agora deve estar 23 22, 23 Já está bem gelado Peixe parou de comer De vez em quando Dá uma rebojadinha Ou outra Mas literalmente parou Eu vou encerrando Por aqui esse programa Espero que vocês tenham gostado Uma ótima opção A gente vai voltar aqui Vai mostrar a qualidade Desse lugar Tem muito peixe grande Sim É que a temperatura O inverno Aquela coisa toda Foi difícil Mas tem muito peixe grande O Fistintur vai mostrar E vai provar para vocês Uma outra oportunidade Tá bom Eu vou encerrando aqui Agradecer a vocês Mais uma vez Ter acompanhado mais um programa Deixa o dedão aí Deixa o like Curte aí para a gente Compartilha E é isso aí Pesqueiro San Lorenzo Em Umas Goiás Bora lá Tem mais uns 5 minutinhos Eu vou começar a arrumar a tralha Vou deixar as varas de couro Aqui na água Quem sabe pega alguma coisa a mais Eu já me despeço aqui de vocês Abração E até a próxima Tchau Tchau Tchau